Fala galera, Diego Alfaro na área do canal Boards & Burgers. Hoje eu trago para vocês aqui um lançamento da Paper Games, uma adição à família Taco Gato, o Taco Gato Cabra Queijo Pizza edição especial Copa do Mundo 2022. Basicamente é o mesmo jogo, o mesmo jogo do Taco Gato tradicional, uma variante aqui, o Taco Chapéu Bolo Presente Pizza. Agora esse novo integrante, além de fazer parte da família Taco Gato, também faz parte da linha Pocket, aqueles jogos baratinhos e super divertidos da Paper Games. Todos eles, mas em especial aqui falando dessa edição especial da Copa do Mundo, cabem 8 jogadores na mesa, você joga ele em 10 minutinhos e você joga com qualquer pessoa. Pode misturar criança, pessoal mais velho, pessoal que nunca jogou, todo mundo vai se divertir e agora com essa edição especial, você vai poder jogar ali naquele intervalo de Copa do Mundo, entre um jogo e outro, vai poder colocar na mesa e curtir com a galera toda. Ficaram curiosos? Então fica comigo, eu vou mostrar um pouquinho das diferenças dessa versão para as versões anteriores, né? Essas que eu mostrei aqui no vídeo. E no final eu volto com um mini review que vocês já estão acostumados. Mas não sem antes pedir para você já deixar o like aqui para ajudar o canal. E você sabe onde adquirir, né? Lá na Taverna Real. Fale com o Taverneiro, negocia com ele, ele sempre tem os melhores preços do mercado. Bora para o vídeo. Estamos aqui então, pessoal, com o Taco Gato, Cabra, Queijo, Pizza, edição da Copa do Mundo, FIFA 2022. Basicamente é o mesmo jogo anterior, só com algumas diferenças nas cartas especiais. Coloquei aqui a caixinha para vocês verem a questão do acabamento holográfico da caixa. Além aqui do símbolo também da FIFA e esse holograma aqui, esse selo holográfico que garante a autenticidade, com uma numeração única para cada caixinha. Basicamente o jogo é o mesmo, são 64 cartas iguais, tem as mesmas cartas, com exceção das cartas especiais aqui, tá? Então a carta de apito, a carta de cartão amarelo, então o de apito o jogador vai ter que fazer o símbolo como se estivesse apitando, o cartão amarelo vai ter que fazer como se estivesse dando um cartão amarelo, né? Antes de bater na mesa. E também a carta de gol, né? Que o jogador vai ter que simular aqui uma comemoração de gol, né? Vai ter que levantar os dois braços e fazer uma simulação de gol. Basicamente o jogo é o mesmo da versão anterior, né? Então você vai distribuir o número de cartas para cada jogador de acordo com o número de jogadores, né? De dois a cinco jogadores são doze cartas para o jogador, com seis jogadores vai diminuindo, né? Até o máximo aí de oito jogadores que cada jogador vai receber então oito cartas, né? Totalizando as 64 cartas do jogo. Eu vou simular aqui uma partida para três jogadores. Cada jogador vai receber aqui então doze cartas, né? Então vou colocar mais ou menos aqui só para vocês terem uma noção de como que o jogo funciona. Nós já temos as regras aqui do jogo base, né? E daquela edição anterior lá do taco, chapéu, bolo, presente e pizza aqui no site, tá? Aqui no nosso canal. Então se você quiser verificar você pode pesquisar, tá? Então você vai distribuir as cartas e os jogadores começam abrindo as suas cartas. O primeiro jogador começa falando o taco, o próximo jogador vai falar gato, o próximo vai falar cabra, até que uma carta especial ou a carta que você falou saia, né? Então digamos agora foi queijo e pizza. Não saiu, né? Mas chega uma hora lá, digamos fosse queijo a vez desse jogador, ele vai abrir queijo. Se for a carta é correta, o jogador tem que bater na mesa. O último que bater leva todas as cartas e coloca embaixo, né? Do seu deck. O objetivo é você se livrar das suas cartas. O primeiro jogador que se livrar de todas as cartas e ainda continua na rodada, né? Mesmo sem carta ele continua falando taco, gato, cabra, queijo, pizza quando chega na vez dele. Se nessa hora ele bater no meio, né? Quando sair a carta e ele conseguir ganhar a rodada, então aí ele vai levar o jogo, né? O jogador jogador ganha dessa forma. Então as cartas especiais, como eu já falei, né? Quando elas saírem, aqui é... Vamos ver aqui. Vamos sair uma carta especial. Vamos ver se tem alguma carta especial. Aqui ó, aqui não tinha nenhuma carta especial. Mas quando sair uma das cartas especiais, digamos aqui o cartão amarelo, né? Ela falou taco, pá, virou o cartão amarelo. Os jogadores têm que imediatamente fazer o símbolo de cartão amarelo, aqui no caso, né? E bater, independente de ser a carta ou não, tá? O último jogador que bater também vai levar todas as cartas embaixo do seu deck. Beleza, galera? Então basicamente é o mesmo jogo, como vocês viram, o que muda são as cartinhas especiais, além do acabamento um pouco das cartas e da caixinha que eu vou falar no nosso mini-review que nós vamos agora pra ele. Bora lá! Galera, tá visto aí então o taco, gato, cabra, queijo, pizza, tá? Tá chegando pela Paper Games. É uma edição especial da Copa do Mundo 2022, né? Da FIFA e uma edição limitada, tá? Se você pretende adquirir, às vezes por coleção ou porque gostou mais, por ser mais temático, aproveita porque ela não vai ser disponível, não vai estar disponível aí sempre, né? Não vai fazer parte do catálogo permanente da Paper Games. Ela tá sendo distribuída apenas nesse momento de Copa do Mundo, tá? Além disso, né? Ela é muito mais temática pra Copa do Mundo, então você consegue levar naquele encontro com a galera, né? Que vai assistir o jogo, colocar no intervalo do jogo ou mesmo antes ou após os jogos, vai divertir a galera. Da mesma forma, cabem oito pessoas jogando ao mesmo tempo, então você consegue colocar a galera toda jogando esse jogo aqui. Dez minutinhos, todo mundo vai se divertir e é um jogo barato, né? Por ser da linha Pocket e da Paper Games, já tem essa marca registrada deles. No mais, é o mesmo jogo das edições anteriores, tá? Não muda praticamente nada, a não ser o fato das cartas especiais temáticas, né? Então tem a carta de gol, que você tem que comemorar, a carta de apito, que você tem que soprar, tá? E a carta de cartão amarelo, que você tem que fazer o gesto, né? De cartão. Você pode adquirir também, conseguir as cartas de taça, tá? São cartas promocionais, não são vendidas separadamente. Você vai adquirir em outros jogos da Paper Games, em eventos ou às vezes até com o lojista que você adquirir. Veja se o taverneiro não tem isso aqui pra você, tá? Além disso, né? Tem um acabamento um pouquinho melhor na caixa, tá? Ela é toda plastificada e ela é brilhante. Veja que ela tem esse brilho aqui, meio holográfico. Além de um adesivo da FIFA aqui atrás, com uma numeração específica em cada caixa pra evitar a questão de falsificação. As cartas em si são basicamente o mesmo acabamento. Um pouquinho mais grossas, né? A gramatura um pouquinho superior, eu senti, né? Se você pegar só o baralho, só esse jogo aqui, você não vai sentir, mas se você pegar os demais, você sente que ela é um pouquinho mais grossa que as demais. Além disso, ela tem o símbolo da FIFA tanto na parte da frente da carta, quanto na parte de trás, tá? Aí vai do gosto, né? Se você quer colecionar ou se você gostou mais dessa edição da FIFA, fica a seu critério adquirir. Mas eu gosto bastante dessa linha, né? Eu acho que ela diverte bastante. Você consegue jogar aí com a criançada, com o pessoal que nunca jogou, vai divertir bastante. Beleza, galera? Tá visto, então? Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, se inscrevam no canal e considerem fazer parte da nossa família Bordenburgers lá no nosso clube de membros. Valeu? Até mais. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho